Sempre lembremos-nos da morte, do nosso amado irmão Jesus. Sua memória celebremos, Seu sacrifício sobre a cruz. Tomaremos como vindos a Santa Ceia do Senhor. Somos agora, seus remidos, por sua honra de grande amor. Neste momento compartilhamos como Jesus determinou. E nesta comunhão sentimos, Quanto o Mestre nos amou. Ao bebê-los deste cande, Por mandamento do Senhor. Anunciamos sua morte, Quando é que venha o revento. Rememore-nos como ardilho, A humilhação que suportou. Segundo Deus, o amado Filho, Do céu desceu e nos salvou. Retorno ao Pai eterno, Mas dentro em breve voltará. Para nos dar perpétua glória, Do reino que preparado está. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Um con do Aleman fez coisaando colaboração, o que tá terminada com os recompensos, como abençoe.